Fala galera, mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Juliana Arbiato e no vídeo de hoje galera estamos aqui saindo de viagem aqui com a Kombi né, depois de dias maravilhosos aqui em Guaratuba aqui no Paraná né Gustavo? Isso aí né Julio, nossa, deu aventura essa Kombi hein Julio? Foi aventura hein, nós viemos com a Kombi aqui na praia galera, a Kombi trouxe nós aqui na praia e tudo teve aventura aí que a Kombi até atolou na areia né galera, acompanha aí no canal, tem vídeo aí hein Que sufoco hein Julio? Que sufoco hein galera, então hoje estamos saindo aqui do hotel Spazio Marini que não recebeu tão bem a gente aí ó, já agradecer eles aqui de coração, valeu e é isso aí a Kombi tá ali só esperando a gente para acelerar na pista hein Julio? Isso aí né Julio, mais 500km de volta né? Isso aí pessoal, então acompanha o vídeo aí bora voltar para casa hein, vamos que vamos! Bora! Nossa galera, paramos aqui em Guaratuba para tirar uma foto ali no letreiro e olha o que que eu encontrei hein um fuscão aqui, até parece foguete, nossa, até lembrei do foguete hein galera, que saudade hein e é isso aí, nossa, muito lindo né galera, então vamos que vamos! Aí galera, então agora paramos aqui para abastecer aqui mais uma vez a Kombi aqui em Guaratuba para a gente seguir viagem ó logo saia aí no canal o vídeo do consumo completo da Kombi aí nessa viagem para vocês então ó, tá aí a Kombi hein, abastecida, tanque cheio hein aí galera, então ó, saímos ali do poço e abastecemos a Kombi e agora partimos embarcar no ferro bote ali ó, na balsa hein vamos andar de barco de novo com a Kombi hein, então acompanha aí galera aí ó, indo em direção aí à entrada do ferro bote hein e a galera tá animada ou não tá? Aê, galera, então embarcando na balsa aqui ó, lá vem o Gustavo de Kombi Aê, ó o marzão aí, hein, galera? Aê, ó, com o Vasa dentro do barco de novo, bora andar de barco, hein? Hoje nós tá chique, ó, hoje nós vai aqui na frente do cruzeiro, hein? Vamos lá, galera. Tá aí, ó. Aê, Gustavo, bora andar de barco de novo, hein? Bora andar de barco, hein, Júlio? Aí sim, hein? Com o Vasa tá conhecendo novos horizontes aí, hein? Tá, hein, galera? Ó, ó que bonito, hein? Nossa, partiu embora aqui de Guaratuba, então, ó. Foi muito top os dias aqui. Nossa, quem gostou aí dessa aventura, dessa viagem aí no canal, hein, galera? Já comenta aí, hein? Aí, ó, os carros vão entrando aqui na balsa, como eu já mostrei pra vocês no vídeo aí, galera. E tá aí, ó. Vamos que vamos, vou mostrar o caminho aqui pra vocês, hein? Ó, galera, e essa balsa aqui é diferente da outra que a gente andou ali, ó. Dá pra subir ali em cima pelas escadas ali, ó. Vamos subir ali, ó, pra mostrar pra vocês a combosa aqui de baixo, hein? Aí, galera, aqui de cima agora, ó. E ó a Kombi ali, hein? Ó o Gustavo ali, ó. Aê! Aqui, ó, a combosa. Chique demais, hein? Nossa, vai passear de barco hoje, hein? Ó que legal a vista aqui de cima, galera. Vamos gerar aí pra vocês verem, ó, como é que é. A gente tá no último andar aqui, ó. Ó os outros carros aqui desse lado, ó. Tá entrando ainda, né? Vai enchendo. Ó o caminhão. É o tamanho do mar, hein? Ó, só ver os barquinhos lá na frente, hein, ó. Galera pescando, né, ó. Ó que legal. E é isso aí, pessoal. Vamos que vamos. Partiu e pra casa, hein? Aí, pessoal, saindo então aqui, ó. Ó. Nossa, galera. Ô, louco, que tamanho de máquina aquela, hein, galera? É um guincho, né? O que será que é aquilo, hein? Ó, não sei. Mas, aí, ó, saindo então. Ó lá, ó. Aqui de cima é bonito ver o mar, hein? Ó. Ó, galera, onde que dirige o barco aqui, ó. Ó. Tá com a barra. Ó. Ó, galera, agora a gente veio aqui, ó. Onde que pilota a balsa aqui, ó. O Fernando aí é o piloto aí, né? Isso aí. Isso aí, ó. Nossa. Que legal. E é muito difícil pilotar a balsa, não? Fácil não é, né? É, o negócio é muito grande, né? Nossa, que legal. Parabéns pelo trabalho aí, hein? Top demais. Ó, tem os comandos aí. Aqui é o acelerador? Como é que é? O acelerador dos dois motores. E aqui é o leme com o timão. Aham. E a parte do leme lá embaixo. Ah, o timão que roda lá embaixo, né? Pra ir virando e tudo, ó. Então, ó. O cara tem que ser bom, né, galera? Pra manobrar certinho. Colocar na plataforma ali, ó. Legal demais, hein? Show. Aqui os painéis, né? Tudo demais, né? Ó. Que legal, hein? Valeu. Tudo de bom, hein? Tchau, tchau. Aí, galera. Agora já estamos a bordo aqui da nossa nave. Aqui da nossa embarcação também. A Kombi. E partiu, então. Descer da balsa, hein? Vamos que vamos. Chegamos já, hein? Aí, galera. Então, ó. Saindo aqui de matinhos, ó. E aqui também tem fusca. Olha o fusca amarelo aí, hein? Ó. Ih, o carro atrapalhou a nós ver. E aí, galera. Tava bom a viagem, mas... Começamos a subir a serra, que é um engarrafamento, hein, Gustavo? Verdade, viu? Levantamos 66 quilômetros depois de sair do posto lá, né? Isso. E... Embastecemos, né, para a gente ir embora. E olha o engarrafamento aí, galera. Nossa, o Minas Gerais. Uma hora de congestionamento, né, Júlio? Uma hora, hein, galera? Vixe, hein? Mas... É isso aí. Vamos que vamos. Vamos ver quanto tempo nós vamos ficar esperando aqui, hein? Olha os carros aí para trás, ó. Tudo congestionado, hein? Ixi. Mas é isso aí, galera. Vamos embora, bora seguir a estrada aí, hein? Devagarzinho, né? Chega lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E aí galera acabamos de sair do congestionamento aí ó e ó que que a carreta descendo aí para praia hein Nossa bastante hein gente ó o congestionamento tá do outro lado agora hein Olha aí galera a ponte ó estamos passando na ponte que eu filmei hein Olha que interessante e vamos que vamos lá a estrada que nós passou hein Ae galera então ó já estamos aqui em Curitiba aqui ó capital do Paraná aí hein galera paramos aqui para almoçar aqui ó pegando um almoço aqui em bão demais hein então vamos que vamos partiu continuar a viagem aí aqui em galera vamos que vamos hein E aí 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 pessoal estamos aqui ó saindo de Ponta Grossa aqui ó estamos pegando uma chuva na estrada ó Nossa E a pombona aqui vai rasgando água hein galera vai tirando tudo a areia da praia lá que ela ficou atolada hein Ô louco É isso aí galera estamos quase chegando já rodando mais da metade da viagem aí e a Kombi vai que vai hein É isso aí e agora na chuvinha aqui hein vamos que vamos Ó Aí galera então agora paramos aqui a Kombi ó num posto aqui saindo de Ponta Grossa aqui com chuva aí ó a Kombi tudo molhada aí né Gustavo É isso aí né Julio pegamos um chuvão ali na estrada né ó e agora vamos deixar nossa marca aqui nosso adesivão aqui na parede Vamos hein galera olha aqui ó quantos adesivos que tem aqui na parede hein ó Aí sim então eu vou colar aqui ó mostrar pra vocês deixar aqui nosso adesivo aí o foguete e a Lurdona aqui também hein Vamos lá Gustavo E aí né Julio vai lá cola lá Aí olha os adesivos do pessoal de Kombi, Fusca aí ó o pessoal tá na área hein Temos que fazer um da Kombi hein Julio Ah verdade Julio que legal né ó tem de bosta ó Vamos lá hein Já vou colocar um da Lurdona aí tem que viajar com a Lurdona né Julio Verdade já falta na viagem com a Lurdona aí hein Isso é meu hein fazer uma viagem pra praia com ela hein Isso aí Vou colocar aqui embaixo então ó Vai lá Que perto da Kombi aqui então hein Lá dessa Kombi então vai lá Aqui ó Aê Lurdona velho Aê Um dia ela tem que passar com a Lurdona por aqui hein Julio Verdade E o foguete hein O foguete é daqui dessa cidade né Julio Verdade né Julio O foguete é daqui de Ponta Grossa hein Vamos colocar o do foguete Mas tem que ser aqui embaixo Aqui ó vamos colocar aqui ó Aí Aí mesmo né Julio Vai ter essas Kombi aqui também ó Família Feliciana Aê galera Aí sim hein Pronto Estamos carimbados aqui agora nos carros né Julio Verdade Então é isso aí galera Bora seguir o trecho aí Partiu e pra casa hein Julio Partiu hein Julio Que o tempão tá de chuva ainda Tem chuva aí hein galera Nossa Vamos que vamos Aê galera Agora nós estamos aqui ó Começando a subir aí a serra do Cadeado Aqui passando o bairro dos França aí ó E paramos aqui ó Nessa loja aqui pra ver se A gente compra um pilão ali O pai quer comprar um pilão de madeira Eles tão dando uma olhada ali galera ó Olha quanta coisa que tem aqui hein Nossa quanta coisa de bonita hein Olha aí Que legal Daqueles pilão ali O pai tá dando uma olhada Olha galera Então olha o pilão aí ó Que o pai comprou hein Nossa esse é bom hein pai Isso é bom Fazer uma paçoca de carne Nossa aí sim pai É um pernilzinho de porco ó Com farinha de mandioca Nossa Bem solcadinho Olha aí galera Esse aqui ó Top demais hein Então é isso aí Paramos aqui ó Pra comprar esse pilão aqui ó E a convosa tá ali hein Gustavo Tá ali né Julio Só rasgando rodovia Só rasgando rodovia Agora bora subir a serra aí né Vamos que vamos hein Música 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 Aê galera Então ó Estamos finalmente em casa Nossa depois dessa viagem Abençoada E gente Aí sim hein Gustavo Finalmente hein Verdade hein gente Chegamos ó Saímos de lá cedinho E agora já tá de noite né Julio Olha aí galera Verdade Agora já é quase meia noite hein Mas estamos em casa Graças a Deus né Uma viagem abençoada E tudo de bom Pessoal acompanhou tudo aí no canal Nossa muita aventura hein Verdade a gente Passamos de balsa Pegamos congestionamento lá né Verdade Hoje gente Pegamos congestionamento aí Vocês viram aí no vídeo hein Nossa Ficamos umas duas horas lá Condicionado lá Nossa foi Foi Nossa difícil hein Verdade Daqui a pouco Daqui a pouco A hora que eu entrar pra dentro Julio Só quero tá igual o Hulk aqui né Descansando Descansando né gente Dirigi bastante Verdade hein Aí ó Os carros tão aí Amassar pro pessoal Verdade né Quem tava com saudade F75 Carambola Foguete Alurdona Aqui ó Aí sim A fusconeta ali ó E vamos que vamos né Julio Daqui uns dias vai ter o Fusca Shurek Aqui na garagem também né Verdade galera Tá ficando pronto lá na tapeçaria Logo vai vir completar a frota aqui Agora fica a brancona de neve aqui Aí sim hein Julio Aí sim Julio Nossa Aguentou bonito a viagem aí ó Tá até tudo sujo aí né Que chegar no CIS também Chovendo igual Não sujou tudo né Julio Já tava com barro Já tá com maresia lá né Mas pegou bastante chuva aí também né Julio Já lavou também Mas depois nós vamos ter que dar um talento nela né Verdade galera Acompanha os próximos vídeos aí ó Que nós vamos fazer então um tratamento de beleza completo nela aí ó Pra ela ficar top hein Ah galera E já perguntar pro Gustavo aqui ó Aquele que foi o motorista oficial nessa viagem aí A gente rodou mais ou menos 1200 quilômetros aí né Tudo aí de volta aí Que que você achou da experiência de dirigir a Kombi aí Igor A Kombi né Que não é motor a ar Motor é flex 1.4 aí né Vou falar pro pessoal aí Que ela é um carro bem pesadão assim né Julio O eixo dela ali é longo Pra ela puxar ali do motor né Então ela não tem tanta pegada ali de força no começo Mas depois que ela pega embalo ali Ela vai embora né É verdade No começo também Quando a gente foi daqui pra lá Eu senti que ela tava meio amarradona Não passava ali de 80 Pra você dar 100 nela ali Era muito difícil sabe Depois que a gente passou de soledade ali pra frente 150 quilômetros que a gente tinha rodado né Aí eu vi que ela deslanchou Aí acho que deu uma descarbonizada né Daí ficou bala hein Julio Aí ficou chique Verdade Depois ela descarbonizou aí Aí acelerou bonito né Verdade Aí na volta né Julio Nossa eu tive que vir no freio ali Porque olha só relava o pé ali Queria dar 100, 110 ali né Verdade Subiu tudo a serra aí ó E vai que vai gente Já combona aí ó Honrou o nome hein Essa é bruta hein Nossa gostei Gente sem falar hein No espaço que ia viajar numa Kombi dessa Nossa Muito gostoso Eu gostei demais de viajar de Kombi hein Gustavo Verdade Você vai com a galera ali curtindo né Nossa Foi show hein Foi melhor hein Nossa aí sim Isso aí pessoal Então é isso aí Tá aí nossa Kombosa aí Viagem muito top hein Aprovada Então é isso galera Esse foi o vídeo de hoje aí pra vocês Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Já deixa o like aí no vídeo Pra ajudar nosso canal Se inscreve Pra não perder nossos próximos vídeos aí Nossas próximas aventuras aí galera E segue as nossas redes sociais aí Onde a gente também tá sempre postando aí Tudo em tempo real pra vocês Então segue o nosso Instagram E a nossa página do Facebook Beleza pessoal Então vou ficando por aqui Valeu É nóis e fui E aí pessoal E agora vamos pros salves aqui do vídeo de hoje Já queria começar mandando um salve aí Pra todos da cidade de São Sebastião do Paraíso Lá em Minas Gerais Valor todo mundo aí que tá nos acompanhando Um abraço pra vocês hein Um salve agora pro Souto Que é lá de Pernambuco Que tá nos acompanhando aí ó Um abraço pra você aí Tudo de bom hein Um salve agora pro Anderson Que mora lá em São Paulo Lá na cidade de Jacareí Tá nos acompanhando aí né Anderson Um abraço pra você aí Muito obrigada hein Um salve agora pro Geraldo Oliveira Que também tá nos acompanhando Valeu Geraldo Um abraço pra você aí Muito obrigada por estar assistindo a gente hein Um salve agora pro Vitor Pro pai dele Que é o Hilton Carlos Pra Keila Pra Mariane Que são de Itaúna Lá em Minas Gerais Tão acompanhando a gente aí Um abraço pra vocês todos aí Tudo de bom hein Agora eu queria mandar um abraço aqui pro Inácio Que tem 8 anos E mora em São Luís Lá no Maranhão Tá acompanhando a gente aí né Inácio Um abraço pra você aí meu amiguinho Tudo de bom hein Valeu Agora um salve aqui pro Maurício Cândido Ele é mecânico de Camilópolis Lá em Santo André Lá em São Paulo Tá acompanhando a gente aí né Maurício Um abraço aí pra você Tudo de bom hein E pra finalizar Um salve aqui pro Alfredo Que é de Rio Claro Lá em São Paulo Ele falou pra gente Ele falou pra gente que tem uma Brasília E tem também um Dodge hein Ô louco Aí sim hein ó Um abraço pra você aí Alfredo Obrigado por estar assistindo a gente aí Um salve Parabéns pelos carros hein Isso foram os salves aqui do vídeo de hoje pessoal Eu vou ficando por aqui E aguardo vocês no próximo vídeo Combinado galera Então é isso aí Valeu É nóis Fui